Boa tarde a todos, agradecer a presença e hoje a gente tem um anúncio importante a fazer quando conseguimos agregar valor a nossa marca, quando a gente consegue trazer e fazer parcerias com empresas sérias, empresas de verão preto, a gente fica muito feliz e acho que fizemos aí um gol de placa nessa parceria, mas eu vou aqui passar a palavra ao Renato e depois o pessoal lá vai falar que vai dizer aí da importância dessa parceria que nós estamos fazendo. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todo mundo, é uma satisfação para o Botafogo anunciar o novo patrocinador do clube, Cervejaria Walfenger, e foi uma negociação que já dura alguns meses, nós estivemos na Walfenger, conhecendo toda a estrutura, junto com a ONI, e é uma parceria que, como o Gerson disse, agrega muito ao clube, é uma cervejaria de Ribeirão, isso nos deixa muito feliz, valorizar quem é da casa, da cidade, e eu tenho certeza que é uma parceria que vai ser um marco na história do Botafogo, que vai englobar muita coisa ao clube, é uma... a gente já até falando do que vai se tratar essa parceria, nós iríamos ter a cerveja do Botafogo, como a gente já vinha comentando, então oficialmente nós iríamos ter uma cerveja do Botafogo, eles vão cuidar da parte administrativa dos bares, do estádio, a partir de janeiro de 2019, e também vão ter um bar na nova estrutura do novo Santa Cruz, e é um motivo de muita felicidade para o clube conseguir toda essa parte de patrocínio deles, essa confiança que a Walfenger também está depositando no Botafogo, e o Botafogo se orgulha muito disso. Boa tarde a todos, boa tarde presidente, boa tarde Renato, primeiramente eu gostaria de agradecer e dizer que estamos muito gratos para o Botafogo apostar na parceria com a Walfenger, acreditar no nosso trabalho, né, e tenho certeza que nós estamos começando uma parceria muito longa, muito duradoura, e que vai trazer muitos benefícios para o Botafogo, para a Walfenger e para a Ribeirão. E tenho muito orgulho em dizer também que hoje acredito que nós estamos fazendo um fato histórico e um fato inédito. Ribeirão Preto sempre foi conhecido por Cidade da Cerveja, Cidade da Terra do Chope e das Choperias, e hoje Ribeirão Preto tem a primeira cerveja artesanal a patrocinar um time, um clube de futebol no Brasil. E nós temos muito orgulho disso, eu acho que é um marco para a nossa marca, para a Walfenga, um marco para o Botafogo e principalmente para a Ribeirão, que tem uma cervejaria artesanal local, patrocinando um time da magnitude e da tradição do Botafogo. Nós como pessoas que tem raiz em Ribeirão, temos muito orgulho disso e tenho certeza que nós estamos construindo um case de sucesso e que nós vamos levar isso adiante e estamos aqui para contribuir com tudo o que a gente puder. Só não posso deixar de agradecer antes de um grande botafoguense esse amigo que nos ajudou bastante nessa negociação que é o Betão, então queria agradecer por estar aqui hoje. E na arena também, terá um bar temático, além da hard rock, nós teremos também algo muito bom, muito importante, será um fato diferente em Ribeirão Poeta, as pessoas virão aqui, virão Poeta e estarão aqui, lá na arena, no espaço da arena, saboreando um produto vinculado à marca Botafogo, quer dizer, nós vamos sair aqui do estádio, vamos assistir os jogos lá, estou tentando aí, vão ter na série B, os torcedores vão poder assistir o jogo lá, saboreando um ótimo choque, um drink, um petisco, claro tem que pagar, né, por isso, né. Também quero que eles ganhem, o Botafogo quer que eles ganhem muito dinheiro, que eles tenham um retorno maior do que esperado, né, projetado por eles, cerveja ao Botafogo. ontem eu estava na federação, né, mas de vez em quando as pessoas comentam daquela churrascaria shopping que tinha aqui, acho que o Igor, o Igor e o Pimenta, que são mais velhos, não sei se é para a erva do Zé, não, mas assim, o Zé lembra, o Zé lembra, mas até hoje, olha, tinha uma churrascaria ali do lado do Botafogo muito boa, né, e é o que vai acontecer, né, saindo ontem lá da federação, um dirigente eu falei assim, não, pô, vou marcar lá em Berão, pô, você vai me levar lá no Pinguim para tomar um churrasco, eu falei, não, não, você vai tomar uma coisa melhor lá no nosso estádio, lá na arena que nós estamos construindo, então nós vamos, como sempre, levar o, que é o principal, é o carro-chefe, quem leva a Iberão Preto para o Brasil é o Botafogo, tem notícia todo dia, né, vão estar contribuindo para gerar renda, vão estar contribuindo para gerar emprego, isso vai dar, vai dar emprego na cidade, vai distribuir renda, e essa é a contribuição do Botafogo, então nós estamos muito felizes, além de ser um produto, quem não teve oportunidade de surgir aqui, que experimente, porque é um produto de ótima qualidade, que vai estar nesse bar temático, que é na arena, ao lado, por exemplo, do Hard Rock, vai estar lá, o nome eu não posso dizer como é que vai chamar, mas estará lá com esses produtos, né, e depois, a partir do ano que vem, ele vai servir, vender chope no estádio, nos bares, né, então, também em dia de jogos, ou em dia de eventos, né, e nós, enfim, é uma coisa, é um projeto muito bonito, os próprios camarotes serão produtos dele, cada um deles é uma chopeira, a barca é coisa, time grande, time grande. Só salientando o que o Gerson disse, é uma coisa importante, o torcedor botafoguense vai voltar até um local para poder se reunir, e poder atrelar isso, falar que é uma, o bar de botafoguense, onde a gente vai se reunir, lá no estádio, onde vai haver um bar, então isso é muito importante, o torcedor acabar o jogo, ter um lugar para não precisar sair daqui, em alguns outros locais, então, isso também nos orgulha muito de ter um local que a torcida vai se reunir, ou como o Gerson disse nos jogos fora de Ribeirão na Série B, ter oportunidade de assistir aos jogos lá, vai ser uma coisa muito legal para o torcedor. Raulinho, boa tarde. Primeiro parabéns, né, pelo apoio da empresa, da Malfenha, por associar sua marca ao futebol, em que pese, pareceu uma coisa até redundante, óbvia, que futebol e cerveja sempre caminharam lado a lado, não é? Mas poucas vezes a gente pôde ver esse tipo de parceria. E Voanem é uma empresa regional, claro, mundial, mas regional, nascida aqui na cidade, então, parabéns pelo apoio. Eu queria saber a projeção do negócio. Os bares ou administração, doutor, dos bares em dias de jogos ou do bares temático, que vai funcionar em eventos, ela vai funcionar diariamente, teremos suítes lá, que não sei se serão locadas para escritórios ou para empresas, um mini centro empresarial. Qual é a projeção do negócio? Atuar exclusivamente em eventos ou no dia a dia, dando vida para esse novo empreendimento? Olha, a princípio, nós temos o objetivo de atuar nos PDVs, que a gente chama nos bares, em dias de jogos e eventos, e nós estamos estudando a possibilidade de abrir o bar todos os dias. Nós não temos todas as respostas ainda, assinamos o contrato recentemente, já firmamos a parceria e algumas coisas nós vamos trabalhando ao longo desse ano, para iniciar as atividades em janeiro. Mas, ao que tudo indica, nós temos a intenção de abrir o bar na arena todos os dias, sim. Não sabemos o horário ainda, mas a intenção é que seja aberto todos os dias. O Raul, aqui vocês vão fazer a cerveja Botafogo, né? Reduz que terá um rótulo bem bacana. E por que quem está pronto, quando é que estará? E essa é a ideia realmente, um rótulo bem marcante do Botafogo. Será mesmo Cerveja Botafogo com outro nome? O que vocês estão pensando em termos de marketing? Mas é essa cerveja que vai ser a identificação total do clube. E outra pergunta, o bar dará visão para o campo? Sim, vamos lá. A respeito da cerveja, nós vamos fazer a cerveja Botafogo, sim. Não vamos divulgar ainda como será o voto, vai ser uma surpresa. Então, vai ter que ser no segundo momento. E o bar vai ter, vai ter um bar para aproximadamente 300 pessoas, onde ele tem parte da arquibancada que vai ser coberta com visão para o jogo. Então, é um lugar onde os clientes vão ter acesso ao jogo e aos eventos. Bom, só completando o que o Rony falou, essa cerveja será lançada no mês de outubro, no dia 3. Nós faremos um evento na cervejaria. Dia 3? Dia 3. Na quarta-feira a gente teve uma alteração. E todo torcedor poderá ter acesso a um evento gratuito. E aí a curiosidade do Igor, a curiosidade de toda a torcida será desfeita. Mas assim, só uma perguntinha aí. Vai ser uma pílula, tipo de cerveja, já está definido isso, senhor? Dia 3 já está definido. Dia 3 estão todos convidados, inclusive você, vamos lá. Vamos lá, tomar cerveja e descobrir qual será. Boa tarde. Está aprendendo. Boa tarde, primeiro. Vocês produzem, fazem um produto diferenciado, e esse produto diferenciado, obviamente, vai ser recebido na arena. Mas nos bares, além dos dias de jogos, por exemplo, que vão atender aos torcedores, será o mesmo produto, terá um preço popular, digamos assim, vai ter uma diferenciação entre o que vai ser recebido nos bares, das arquibancadas, aos produtos na arena, por exemplo, no espaço da arena? Veja bem, nós vamos servir sempre o mesmo produto. A gente sempre preza pela qualidade, isso a gente não abre mão de forma alguma. e nosso objetivo é sempre ter um preço acessível, né? A gente quer democratizar a cerveja artesanal, tirar esse estigma de cerveja artesanal, um produto caro, né? Então nós queremos associar um preço acessível para o torcedor e para que todos tenham acesso a tomar um produto de qualidade e a altura do time, que é o Botafogo. Mix de produtos para os bares dos dias de jogos. Tem gente que não toma cerveja, toma refrigerante, toma água, etc. Esse mix de produtos vai ser comercialização, compra e revenda, ou já há aí um subprojeto de repente entrar nesse setor, nesse segmento também, fabricando os seus próprios produtos? Não, no momento nós não temos nenhuma intenção em fabricar nada que não seja a cerveja e chope, né? Nós estamos nos especializando nisso já há algum tempo e a princípio não temos essa intenção de trabalhar com empresas parceiras que já têm esse know-how. Imaginando um cenário de um jogo de 30 mil pessoas, 20 mil, que já temos aqui, inclusive com o caos, né? Instalado aqui por conta de água e bebida por um antigo parceiro do clube. Vocês têm estrutura para isso, para atender em grande escala também? Independente do preço, você falou que vai ser popular e tudo mais. Mas vocês têm estrutura já para grande escala? Nós temos estrutura para grande escala, mas não para 30 mil. Nós estamos agora começando a nos estruturar para isso, já estamos trabalhando em cima disso, fazendo investimentos para poder atender essa demanda, que a gente sabe que não é uma operação fácil, não só pelo público, que é um público grande, mas pelo curto período de operação. Então você tem que ter uma operação de guerra que funcione em meia hora. Então nós já estamos nos preparando para isso e tenho certeza que vamos entregar um trabalho de muita qualidade. Só uma questão, começa a partir de 2019, mas foi um contrato assinado por um tempo, vai até quando? Como foi esse acordo? Começa no início de 2019 e tem uma vigência aí de um bom período. Então nós vamos estar juntos durante bastante tempo. São dois anos de contrato. Estou bem? Mais alguma coisa ali? Inclui a pintura no estádio, a distribuição da marca e as peças vão fazer. E realmente, né, Gerson, quando o clube associa a uma cervejaria, isso antigamente, como o Botafogo tinha com a marca antártica aqui, muito forte, né? Vocês pretendem também, através da identidade visual, fortalecer a marca aqui no estádio também, usando plátulas e tudo mais. E de novo, só um pouquinho da minha pergunta anterior. Digamos que tenhamos um jogo agora em janeiro, com o Botafogo e o Corinthians na abertura do campeonato. Se vocês não tiverem tempo, hipoteticamente, vocês têm parceiros para que, de repente, atendem em grande escala, uma cervejaria, enfim, ou vocês nem cogitam nisso? Não, é um assunto que ainda está sendo muito debatido, né? Não descartamos essa possibilidade, mas ainda não fechamos nada. É uma coisa que nós estamos debatendo como é que nós vamos fazer essa operação. Mesmo porque são operações que nós vamos ter duas a três vezes no ano só operação com esse público de 30 mil. A média, pelo que a gente vem estudando, é em torno de 10 mil pessoas. Então, a gente vai ver como é que nós vamos fazer nessa situação. Sobre o estádio? Sobre o estádio, obviamente, que um intuito nosso é divulgar a nossa marca e estar próximo do torcedor, de quem frequenta a arena. Então, nós vamos, sim, fazer uma comunicação visual com placas, com testeiras e todos os bares. Só para esclarecer, eu acho que o que a gente quer dizer em termos de ouro grande é do ponto de vista da logística, né? De produto, isso não é nada para ele, servir 30 mil pessoas, não é nada. É só da logística, porque durante 15 minutos você tem que atender um grande volume. Mas o Botafogo vai auxiliar nisso. A ideia deles é vender o chope no jogo. Então, imagine, pode ser que num jogo dessa magnitude para 30 mil pessoas você não consiga atender todo mundo com chope, né? Você vai precisar, é esse estudo que eles se referem. Mas, assim, produto tem muito lá. Só naqueles torcedores que estão lá, cada um deles. Precisa tomar muito, precisa tomar muito para pautar. O problema logística interna, que contempla plenos, poderes, total, domínio e comando da polícia militar e não do clube, do Botafogo e do Botafogo. Então, a reposição do material, o estoque, essas coisas todas, trabalhar com essa previsão, porque o caldo do jogo do Palmeiras foi mais ou menos esse. Até tentaram repor, mas a polícia militar não permitiu que entrasse nos caminhões para reposição. Não é assim, você também pode ter uma previsão antes, né? Então, se você fizer um planejamento... O funcionamento é esse. Então, é só fazer esse planejamento e não acredito que o problema tenha sido só na polícia militar. Faltou produto, faltou organização, faltou a questão da FIRA, um monte de coisa que... O preço era um absurdo da água, enfim. O Botafogo não ficou satisfeito com o produto, com a prestação de serviço que ele recebeu. Então, até por isso que nós vamos mudar e nós atiramos uns quifes e acertamos um hipopótamo. Ô, Renato, vai falar. Como é que você acha que o Fante da aula? Chupou, Renato, a conversa. Hoje o Botafogo vende cerveja sobre o que é eliminado ou não? Essa é uma pergunta aí. Se há algum risco, de repente, de dar uns 5 minutos na polícia daqui, na promotoria, enfim, e ter alguma mudança que pode interferir no passeio. Nós temos uma lei municipal, né? Nós temos uma lei que permite a venda. Foi o primeiro. É. Botafogo, em Perão Preto, nós somos pioneiros na venda. Então, não é eliminar, não. Nós temos uma lei municipal. Essa lei precisaria ser revogada ou uma lei estadual ou lei federal. na venda dentro do estádio, do bar que terá visão panorâmica. Você vai poder sentar lá, tomar o seu chup e assistir o chup. Mas esse... De ter de sexta na televisão ou ao vivo aqui no estádio. Mas é igual o Járcio falou. É uma lei municipal, então acredito que o risco é mínimo de... Sim, é mínimo, mas se você é municipal, pode ser revogado em uma insfera superior. Sim.